Salve, salve meus caros! Sejam bem-vindos de volta a Soul. Vamos continuar a nossa campanha aqui com o Capitão dos Humanos. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Eu já estou gravando isso aqui na sequência, então ainda não vi nenhum comentário nem nada de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se for o caso, vamos continuar com a série, mostrar as outras facções e tudo mais. Mas eu pretendo fazer um videozinho de tutorial em breve, para quem se interessou pelo jogo poder já ter uma base para começar. Então vamos lá. Estamos no ato final do jogo, segundo ato. Eu adoraria terminar o meu caminho aqui, para ter um descanso antes do último boss, que geralmente é bem difícil. Então, eu estou pensando em, talvez, até evitar esse Elite. Porque as coisas ficam bem complicadas aqui no segundo ato. Mas vamos começar por aqui, então. A gente pode ou ir para o Elite, ou evita o Elite e segue viagem em direção a esse último acampamento aqui, para poder dar uma descansada antes da batalha final. Então vamos lá. Eu estou pensando também para os próximos vídeos, mudar um pouco a trilha sonora, tá ligado? Vou colocar uma trilha sonora externa, porque... Bom, a gente está lutando contra os homens bestas, né? Enfim, vou colocar uma trilha sonora externa, porque esse jogo, como vocês já devem ter reparado, ele é bem simples. Ele só tem uma música que toca o jogo inteiro e... Bom, chega uma hora que dá no saco ouvir a mesma música, né? Mas vamos lá. Por enquanto, vamos terminar essa primeira... Essa primeira série aqui. Da nossa campanha. E aí, depois a gente vê o que a gente faz. Bom, o que eles têm de mais perigoso aqui? Eles não têm nada que atire de longe, o que é bom. Mas eles têm as carruagens que são bem rápidas. Certo. Vamos fazer o seguinte. Se a gente pudesse dar uma maciada nas carruagens... Não seria uma ideia, né? Mas elas estão muito longe, então acho que vamos... Quatro de defesa, quatro de defesa... Quais deles são mais fortes? Esses daqui são mais fortes. Vamos dar uma maciada nesses carinhas daqui por enquanto. Beleza. Conseguimos quatro baixas neles. Nada mal. Acho que a gente pode ficar parado aqui mesmo. Vamos ver o que eles vão fazer. As carruagens já começaram o avanço delas. Tem... Charge pra cima da nossa cavalaria. Ok. Vocês... Acho que eu vou trazer vocês pra cá. Pra evitar esses maninhos daqui. Que... Não tem... Não tem... Charge nos nossos arqueiros. Isso é bom. E... A gente deve conseguir fazer uma malandragem com eles aqui. Perfeito. Então vamos com essa cavalaria... Puxar essa malandragem aqui, ó. A gente já dá uma... Uns disparos. Conseguimos colocar... Quatro feridas. Então... Essa... Carruagem já tá quase esbagaçada. Eles têm só cinco feridas. E... Vamos usar o nosso capitão. Pra... Kitear esses caras daqui. Beleza. Vamos ver no disparo da pistola. Se ele consegue mais um hit. Eles salvaram. Beleza. Sem problemas. Tranquilo. Não tem charge nenhuma deles. Eles... A gente não vai... A gente poderia dar esse charge aqui. Mas eu acho que é desnecessário. Dá pra gente usar o ataque de longo alcance deles por mais algum tempo. Beleza. É nossa vez, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom... Vocês... Cara, acho que... Esses caras daqui eu vou deixar eles parados aqui mesmo. Vamos deixar eles se movimentarem. Ótimo. Eles movimentaram ali. Legal. Eu vou... Dá pra acertar daqui? Dá. Cinco mais. Beleza. Vou fazer esses disparos. Conseguimos três feridas ali. Excelente. E vamos recuar com os arqueiros. Eles têm charge pra cima desses caras. Ok. Bom, as duas carruagens já se moveram. Então... Vamos tentar finalizar... Tentar finalizar essa carruagem aqui. É bom lembrar que a gente pode atirar e depois se mover. Beleza. Finalizamos esses daqui. Então a gente pode... Simplesmente recuar pra evitar de tomar charge desses caras daqui. Exatamente. E... Vamos ganhar tempo em cima das carruagens deles. Só recuando. Ótimo. Esses daqui se mexeram. Entraram na... No alcance de... De investida do nosso capitão. A gente vai fazer aquela maldade básica com eles aqui. Beleza. Nosso capitão tá... Tá virando um monstro já, né? E... Vamos ganhar... Vamos ganhar tempo aqui. Vamos usar o forte do nosso exército, né? Que são... O... A mobilidade das duas cavalarias leves e... E o poder de ataque da... Da... De alcance que a gente tem. Então não tem motivo pra gente precipitar nenhuma... Nenhuma investida no... Nos inimigos. Vamos ver se a gente consegue eliminar essa carruagem. Quase. Eles estão com... Só mais um de vida. Ótimo. Ahn... Você... Pode esperar aqui. Certo. Você... Eu acho que você... Com certeza deve ter o suficiente pra sair, né? Tem. Então se a gente virar... Um pouquinho pra cá... Dá esse disparo no... Na carruagem. Eles não conseguiram salvar tudo. Maravilha. E com isso a gente pode começar a kitear essa tropa de... De guerreiro deles aqui. Com o nosso comandante. Vamos continuar macetando esses caras daqui. Excelente. Tiro de pistola. Essa batalha foi fácil. Eles não tem nada de alcance. E a mobilidade deles foi bem simples. E é que negócio, né? A inteligência artificial desse jogo... Definitivamente não é das melhores. Então... Uma vez que você... Começa a entender mais ou menos como eles agem... Fica bem fácil de... De... De lidar com os exércitos assim. Fica mais... Fica bem mais difícil que você vai ver quando eles têm... Já bastante... Acho que não tem porque eu avançar tudo isso, né? Acho que aqui deve ser mais do que o bastante. Na verdade... Vamos tudo pra cima desses. A gente consegue um 4 mais de disparo aqui. Só uma. Beleza. Eles salvaram quase tudo. Nossa cavalaria leve. Vamos à mobilidade dela. Quanto que eles têm de disciplina? 7 de disciplina. 6... A disciplina desses caras é bem baixa. Então não deve ser muito difícil botar eles pra correr. Eu acho que uma chargezinha bem feita no... No bumbumzinho deles aqui... Deve ser o suficiente pra quebrar eles. Que é o que eu possivelmente vou fazer. Bom... Vejamos... Vamos começar a maciar esses daqui. Nosso comandante tá fazendo muito estrago. A gente já tem... Oito... Cavalos no... Nessa tropa de... Cavalaria leve. E não tem o porquê... Eu fazer esse embate... Agora, né? Bom... Esse cara daqui vai ser caiteado até a morte. Então não preciso me preocupar muito com ele. Eu vou começar a trazer... Os nossos espadinhas... Pra esse flanco. E eu tô pensando em já dar um charge na traseira desses caras. É, vamos dar um charge aí na traseira desses caras. Que eu acho que... Essa cavalaria deve dar conta de quebrar eles. Sem maiores problemas. Eles não tem nenhuma charge de volta. Beleza. Arqueiros. E quatro mais neles. Salvaram praticamente tudo. O quê? Vamos... É o suficiente? Não exatamente, né? A gente pode fazer então... É... O seguinte... Mais um pouquinho. Vamos tentar dar uma... Amaciada nesse daqui. É... Como a nossa tropa tá com quatro de skill no... E... Na tropa normal. E cinco de skill no comandante. A gente tá acertando muito fácil esses disparos. E vamos continuar caiteando... Nossos inimigos. Você... Evita essa charge. Vira de frente. Você pode já vir um pouquinho mais pra frente pra gente fazer esse combate depois. Ué... Por que que ele não tá deixando eu andar aqui? Beleza. Agora o nosso combate. O ataque pela traseira. Eles não tem... Ataque de volta quando é atacado por trás. Só quatro acertos. Eles tomaram dois. Ganhou por três. Talvez eles fiquem. Seis ou menos. Não. Fugiram. Maravilha. Resolvido. E eles já vão fugir nesse turno aqui, gente. Não precisa nem... Nem se preocupar muito. Não vou fazer nenhuma charge. A gente ganhou esse combate sem esforço nenhum, né? Vamos dar uma macetada aqui nesse cara. Os arqueiros. Ótimo. Você vê que os arqueiros já não acertam tanto que nem esses por causa do... Da skill deles. A skill deles é só três. Enquanto esses caras tem quatro. Então eles precisam de uma rolagem de dado melhor pra acertar, né? E aqui eles já tão... Já tão... Recuando nesse turno. Então a gente não precisa nem esquentar a cabeça com eles. Beleza. Só... Por força do hábito. Vamos colocar aqui. Porque daqui a gente teria uma charge de interceptação. Vamos... Usar os disparos aqui. E... E... É isso daí. E fala aí, pessoal. Se vocês quiserem ver umas partidas de PVP também. Das ranqueadas e tudo mais. É só deixar nos comentários aí que eu vou ver se eu gravo umas pra trazer. Eu não sou tão bom no PVP aí. Eu diria que... Eu devo ter jogado o quê? Umas oito, dez partidas até agora e... Sei lá. Ganhei metade e perdi metade. Ainda tô meio que testando bastante coisa. Bom... Eu acho que eu vou colocar mais gente aqui no... Nos nossos footnights. Ou então aumentar o repunishment deles não é má ideia. Então vamos com mais gente. Vamos com mais gente. Vamos com mais gente. Ahn... Não... Não preciso curar um só aqui. Eu vou curar esses. Vou curar esses. Também vou curar essa cavalaria leve. E aqui eu posso pegar o dinheiro. Ótimo. Pegar um eventinho. Vamos ver o que que a gente tem. Hum... Interessante. A gente pode contratar... Esses... Rifles longos aqui dos Ratchkins. Eles são tipo de outra facção e tal. Mas a gente vai ganhar 15% a menos de Gold pro resto da Run inteira. A gente ainda tem uma loja aqui pra passar e uma loja aqui. A gente até que ganharia uma certa quantidade de Gold até lá. Quer saber? Vamos contratar eles. E vamos pra próxima batalha. Ah... Guarnição de Elfo. Esses caras são encardidos pra Dedéu. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Essa guarnição de Elfos geralmente elas são bem fortes nos ataques à distância. Agora eu não sei onde eles vão estar. Então... Acho que vou deixar uma cavalaria de cada lado pra... Pra garantir. Vou deixar os Long Rifles aqui atrás, porque eles têm bastante alcance. E beleza. Tá. Isso é perigoso. E o Elf City Guard é extremamente perigoso. Hum... Seis mais pra defender. Perdemos já dois cavalos nessa brincadeira, né? Ok. Bom... City of Guard, como vocês podem ver, eles têm bastante alcance, né? Em tudo. Ah... Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Vamos pra cá. A gente vai ter disparo? Quase. Beleza. Temos disparo nesses caras daqui. Deu pra levar um. Deu pra levar um. Maravilha. Vocês. Nosso Long Rifle. Por pouco que a gente não consegue acertar ali. Será que a gente consegue agora? Eu acho que sim. Um cinco mais. Long Rifle é o seguinte. Eles têm Little Shots. Então eles causam duas feridas por... Por golpe, por acerto que não for salvo. Contra a unidade que tenha mais de um de... Mais de uma ferida. No caso, esses caras têm cinco feridas. Então se a gente acertar um tiro. A gente tá rolando cinco mais. A gente consegue dar dois de dano por tiro. A gente errou os dois tiros. Tudo bem, né? Paciência. É a vida. Certo. Fica aí onde vocês estão. Esses corno conseguiram atacar a gente. Rola pra salvar. Perdeu mais dois. Esses caras vão dar trabalho pra gente. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. A gente precisa reduzir os números do... Desses caras o quanto antes. Porque eles têm esses arcos longos e eles dão muito dano. Perdemos mais um pouco aqui. Talvez eu devia ter colocado esses caras mais pra frente. Pra tancar um pouco dos tiros. Talvez não fosse má ideia. De você. Vai ser dolorida essa batalha. Três. Errou os dois disparos. Tudo bem. A gente tem uma charge ali se a gente precisar. E eu vou fazer essa charge. Preciso eliminar logo esse cara antes que ele comece a esbagaçar nossos carinhas aqui. E vou fazer um charge na lateral desses aqui. Porque eu cansei de tomar tiro. Então é isso. Ok. Esses caras têm uma charge nos nossos arqueiros. Bom. Primeira coisa. Você vai ativar sua habilidade. Pra esse combate ser um pouco mais fácil. Três mais pro save. Beleza. Tomamos três feridas. Não é bom. Mas é o que tem pra hoje. Vamos meter bala nesses caras daqui. Conseguimos derrubar dois. Dá pra gente sair do alcance deles? Não exatamente, né? Mas a gente pode tentar interceptar com esses caras daqui. Eu vou deixar vocês onde vocês estão mesmo. Vocês vão ter que interceptar esses caras. Não vai ter muito jeito, né? Beleza. Já deu pra dar uma maciada. Vamos trazer vocês mais pra frente. Ok. Vocês. Será que vocês conseguem? Não. Vocês não vão ter alcance pra interceptar aqui, né? Vocês não podem parar ali. Bom, tudo bem. Vai indo pra frente. Vocês vão ter que interceptar essa charge. Não vai ter jeito. A prioridade de charges, ela é sempre a que tá mais perto primeiro. O que é bom lembrar. Bom, beleza. Vamos no nosso combate contra esses carinhas daqui. Conseguimos quatro acertos. Nada mal. Eles salvam a maioria. Mas quantas feridas eles têm sobrando. Três. Já tomaram uma. A gente precisa de dois acertos aqui. Pra eliminar esses caras. Beleza. Conseguimos eliminar eles. E com isso a gente consegue uma charge nesse... Nesse... Nesse Siriguarde logo na sequência. A gente ainda tomou mais uma feridinha deles antes de terminar aqui. O que é lamentável, mas tudo bem. Vocês. Beleza. Beleza. Quatro acertos excelente. Tamo ganhando por seis. Eles fazem três ataques. A gente defende dois. Ganhamos por cinco. Eles são de cinco mais. Quebraram. Maravilha. Com isso essa batalha já tá praticamente resolvida. Isso aqui vai machucar também. Porque esses Weapon Masters dos Elfos são extremamente fortes. E eu vou fazer essa charge na lateral deles ali com certeza. Quebraram. Bom. Vocês. Vem ajudar aqui. Vocês já não importa mais tanto. Vocês. Vem colando pra cá. Vocês podem ficar onde estão. Então. E vamos lá. Os Weapon Masters. Oito acertos. A gente precisa de quatro mais pra salvar. Tomamos quatro hits. Ok. Vamos ver quantos que a gente acerta. Só cinco acertos. Eles com quatro mais defenderam. A gente perdeu por três. Seis ou mais pra segurar. Seguramos. Um. O que não sei se é necessariamente bom. Mas está valendo. Três acertos. Eles já tomaram dois. Maravilha. Acho que eles vão fugir depois dessa. A gente precisa de o quê? Quatro mais pra defender. Seguramos um. Um. Sete a um. Eles vão precisar do quê? Três. É. Já era pra eles. Beleza. Então vamos fazer essas charges aqui. Isso deve ser o suficiente. Não tenho por que dar o charge no que estão fugindo. Porque nesse nível de dificuldade eles não dão rally. Então beleza. E. Bom. Só pra não falar que a gente não fez nada nessa fase. Vamos dar uns tiros ali. E. Eles já estão fugindo nesse turno. Então não tem muito problema. É. E é isso aí. Mais uma batalha resolvida. Sofremos uma quantidade considerável de baixas. Principalmente nas cavalarias. E nessa tropa aqui que bateu de frente contra os Weapon Masters. Que são bem encardidos. E. Aqui vale a pena explicar uma coisinha também. Quando você. Tipo. Cerca. Uma tropa pelos dois lados. E ela falha ao teste de disciplina. Ao invés de fugir. Ela é simplesmente eliminada né. Só vale a pena lembrar disso. Que é um detalhezinho né. Então vamos lá. Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui. Hum. Nosso capitão. Mais uma ferida. Ou mais. Skill. Pra ele acertar melhor ainda os tiros dele. Vamos de mais skill. 6 de skill. Acho que é o suficiente. Hum. Vocês. Mais unidade. Ou mais. Replenishment. Vamos de Replenishment. Porque vocês estão precisando. E vamos curar um pouco vocês. Vamos curar vocês. Hum. Nossos food soldiers. Acho que está na hora de a gente colocar um pouco de. Replenishment. Que é para eles curarem um pouco melhor. Então. Agora a gente já cura de 8 a 9. Numa paulada só. Já está quase full. Vocês podem pegar o dinheiro. Vocês curam um pouquinho. E vocês. Vocês estão full né. Bom. Rolar um. É bom. Mas eu acho que eu prefiro mais 3 caras atirando. Do que simplesmente rolar um. E vamos curar para vocês entrarem com full. Com força cheia para os próximos combates. A gente vai ter um elite. E um combate normal. Mais um evento. Mais um combate normal. Antes do final né. Então vejamos. A gente tem 290. O que é uma pena. Porque eu adoraria ter comprado um. Comprar esse canhão. Então. Mas. Vamos ver. O que a gente pode melhorar. Nas nossas tropas. O preço nas lojas. Ele escala. De acordo. Com a quantidade. De unidades. Que você tem. O que a gente poderia fazer. Aqui. É o seguinte. Ou a gente guarda. Simplesmente. Esse dinheiro. Para. Gastar na última loja. Mas acho que. Vale mais a pena. A gente dar uma melhorada. Por exemplo. Melhorar um pouco. Menos 1. De damage save. Contra. Os nossos. Rifles longos. É uma boa ideia. Vai melhorar bastante. A eficiência deles. Isso aqui pode ser bom. Isso é muito bom. É uma habilidade. Ativa. Uma vez por batalha. A gente ativa. E todas as nossas unidades. Ganham mais 1. De ataque. Isso pode ser bastante útil. Deixa eu ver. O que mais. Que dá para a gente fazer. Nos nossos. Fultonites. Isso vai ser interessante. Vamos colocar. O. O estandarte. Amaldiçoado. Nos nossos. Fultonites. Nos nosso. Na outra. Na nossa outra. Cavalaria leve. Vamos colocar. Mais um de movimento. E mais um de defesa. Contra ranger. Na nossa. Também um de defesa. Contra ranger. E. Um. Uma vez. A gente ganha mais 2. De power. E mais um de ataque. Até o final do turno. Nosso comandante. Acho que eu vou pegar isso daqui. Uma habilidade para ele. Beleza. Gastamos toda a nossa grana. Mas está valendo. Pelo menos a gente chega preparado. Para mais um elite aqui. Ok. Eu acho que a gente pode usar. Essa área daqui. Que isso daqui é um. É intransponível. Mas a gente pode atirar por cima. Então se a gente usar. O nosso. Longo alcance. Por aqui. Nossos. Fultonites. Aqui. Para defender qualquer. Possível invasão. Os nossos. Imperial Swords. A gente deixa desse lado. Para defender o meio. E aí. A gente usa a mobilidade das cavalarias. Pelo flanco direito. Para lidar com o que tiver. Bom. Vamos ver. O que que eles têm. Esses caras. São. Tancudo. Pacacete. Eles têm. Oito de. Oito feridas. E sete de defesa. É um. Terror lidar com eles. De longo alcance. O que eles têm. Praticamente. Todo mundo ataca de longe. No time deles. Eles têm. Dois. Duas tropas de arqueiro. Esses caras. Também atacam de longe. E. Tem o dragão de fogo deles. Né. O resto. São tropas rápidas. Os pterodátios. E. O líder deles. Está aqui. Bom. Essa batalha vai ser bem difícil. Que eu já estou até vendo. Como a gente tem menos unidades. Do que eles. A gente pode passar a vez. Eu vou passar. E. Vamos ver. O que eles vão fazer. Estamos no limite. Do alcance. Do fire wizard. Deles. Vamos passar. Enquanto eles ainda. Enquanto a gente ainda. Tem vez. Continuar passando. Agora. Não sei. Se a gente parte. Para diminuir. O número. De. De longo alcance. Deles. Ou. Vamos tentar. Finalizar. Esses caras. Tentar matar. Esse dragão. Beleza. Dragão. Tá morto. Maravilha. Ok. Refri longo. Refri longo. Precisa de 4 mais. Para acerto. Contra esse cara. Eu acho que. Exatamente. Isso. Que eu vou fazer. É. 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 Errou. Os dois disparos. Rolamos três. Duas vezes. Triste. Porém. É. O que é. Eles ainda. Tem. Os dois. Pterodactylos. Para jogar. Né. Eu vou tentar. Meio que. Só bloquear. A passagem. Aqui. Provavelmente. Eles vão. Dar um charge. Nesses caras. É. Foi. O que eu. Imaginei. E esse. Cara aqui. Provavelmente. Vai querer. Dar um charge. Nesse. Então. Eu não vou mover. Ele. Por enquanto. Todo mundo. Daqui. Já se moveu. Então. Vamos com o capitão. Aqui. Do lado. A gente. Está fora. Do alcance. Das charges. Vamos. Vamos meter. Bala. Nesses crocodilo. Deles. Salvaram. Ok. Dois. Hits. Três. Mais. Para salvar. Também. Salvaram. É. Esse combate. Vai ser. Vai ser. Já. A gente. Poderia. Tentar. Não. Tudo bem. Eu vou deixar os caras. Vamos ver o que a gente consegue acertar aqui. Bom. Levamos um desses. Ótimo. Vamos. Continuar mantendo a distância. E usar a nossa mobilidade nesse flanco. Ok. Salvamos quase tudo. E eu acho que aqui a gente vai ter que ir para cima desse cara. Não vai ter muito jeito né. Será que ele pode dar charge por cima? Eu não sei. Porque eles são voadores né. Eles ignoram o terreno. A gente não vai ter alcance para charge né. Não. Se a gente fosse reto a gente teria? Deixa eu ver. Sim. Mas eu estou com medo que ele possa fazer uma charge ignorando o terreno. E eu acho que ele pode. Então acho que eu vou só ficar parado aqui mesmo. E tentar dar uma maciada nesse cara com meus arqueiros. Acho que vai ser o... A melhor jogada possível. Essa batalha aqui vai ser complicada para a gente viu. Sinceramente. Bom. A gente poderia fazer alguma charge aqui. Mas não interessa. Vamos usar o nosso longo alcance antes. Antes. É. Era isso aqui que eu estava. É. Eu não reparei nisso né. Tá certo. Bom. Vocês. Três mais. Bom. Vamos tentar acertar ali. Ele salva com quatro. Beleza. São duas feridas. Ótimo. E... Bom. Fica aí onde você está mesmo. Ok. Quatro mais para salvar. Eles estão com uma ferida. Ótimo. Vocês. Vamos esperar. Vamos ver o que eles vão fazer. Ah. Isso não é boa notícia. Perdemos dois cara. Não salvamos uma. Ótimo. Tudo bem. Eles ainda tem esses caras para mover. Bom. Eu acho que vocês vão ter que vir para essa treta aqui. Não vai ter jeito. Eles usaram a habilidade ali. Ok. Vocês estão aqui. Certo. Então eu posso interceptar esses caras. E com esses. Certo. Beleza. Então vamos dar uma maciada nesses caras aqui. Beleza. Já foi um. A gente pode interceptar eles por aqui. Mais uns disparos. Pensando bem. Eu devia ter usado essa habilidade ao invés disso. Mas... Bom. Agora já foi. Ok. Não salvamos. Morreu mais um. Todos eles estão usando a habilidade. O que é... Assustador na real. Deixa eu pensar o que a gente pode fazer aqui. Eu adoraria dar um charge nesse escorninho aqui. Tem algum lugar onde eu consiga? Eu não posso parar ali né. Se eu vier tipo... Aqui. Eu vou ter uma charge ali. Perfeito. Então vamos... Bom. A gente não vai ter distância para esse disparo. Então eu vou fazer aquilo ali. Que eu tinha pensado. Um pouquinho mais para a esquerda. Confirmar se eu tenho aquela... Essa charge. Tenho. Vamos... Amaciar os crocodilos talvez. Então vamos amaciar esses caras aqui. A gente vai meter o charge mesmo. E vamos dar um charge neles. Não salvaram. Ótimo. A gente não precisa se preocupar com a charge desse cara sobre esse. Porque esse aqui vai interceptar. Segura galera. Bastante acerto. Bom. Empatamos. Deu para segurar. Está valendo. Ah. Isso aqui vai doer. Perdemos por um. Será que eles seguram? Nove ou menos. Beleza. Seguraram. Bom. Beleza. Deu para segurar esse avanço deles aqui. Você dá charge aqui. Você intercepta aqui. E você... A gente podia dar uma charge na lateral desse cara aqui, né? Ele tem 7 de def... Esse cara aqui vai ser um inferno de lutar contra. Não. Vamos dar um trato nos arqueiros. Tudo bem. Deixa ele fazer essa charge. Não tem problema. Com alguma sorte a gente sobrevive isso aqui, né? Vamos dar mais um de batalha para todo mundo. Quem mais? Vocês. Vocês têm habilidade. Vão usar a sua habilidade. E é isso daí. Todo mundo dos caras usando a habilidade. Bom. Salva. Não salvou. Não salvou. Tudo bem. Mas eliminamos esse cara. Ótimo. Nossos arqueiros. Não salvou. Mas a gente eliminou esses daqui também. Isso é ótimo. Bom. Beleza. Essa treta vai ser complicada. A gente precisa de 3 mais para acertar. Acertamos bastante hit. Mas esses 3 mais eles defendem. Ok. Eles têm um líder ali também, né? Ganhamos por 3. Isso é ótimo. Mas eles ficaram. Tudo bem. Nosso comandante. Beleza. Ótima. Perdemos 1. Ganhamos por 3. Eles vão fugir. Maravilha. Agora nosso ataque contra esses caras. A gente deve levar melhor sem maior dificuldade, né? Vamos ver se a gente consegue salvar. A gente salva com 3 mais. Salvamos quase tudo. Maravilha. Tomamos uma ferida só. E eles também fogem com isso. Beleza. Esse carinha aqui vai perder, com certeza. Não tem muito o que fazer. Como que tá a vida desse cara aqui? 3 feridas. Esses caras aqui vão dar charge na gente. Com certeza, né? A gente não vai ter muita opção. A não ser dar um counter charge nele. Fora isso, não tenho porque eu dar charge nesses caras daqui. Ok. Isso aqui pode custar bastante, bem caro pra gente. Bom. Vocês. Mete bala nesse maluco aqui. Vamos ver se a gente consegue reduzir um pouco mais as feridas dele. Defenderam quase tudo. Estão com 5 feridas. Tem uma ideia do que eu vou fazer aqui. Bom. Os caras não podem atirar. Em quem tá em combate. Bom. Já deu uma amassada boa. E eu vou dar uma charge nas costas desse cara daqui. Beleza. Defendeu. Você. Prepara uma charge nas costas aqui. Você tem habilidade pra usar? Tem. Você vai usar isso aqui. Mais 2 de power. Com certeza. Beleza. Fizemos save contra o líder deles. 4 acertos. Eles defendem em 2 mais. É muito difícil acertar eles, né? Perdemos por 2. 8 ou menos. Beleza. Segura. 5 acertos. Eles precisam de 5 mais pra salvar. Beleza. Tomaram. Um acerto só. Péssimo. Mas tudo bem. 6 ou mais pra salvar. Isso aqui a gente tá fudido aqui, né? Bom. Perdemos por um só. Beleza. A gente segura. A gente vai conseguir um ataque nas costas deles nas próximas com bônus de charge. Então não é de todo horrível. Vamos interceptar essa charge deles ali. E... Cara. Acho que vocês só esperam. E você dá uma charge nas costas deles aqui. Vocês nunca vão ter alcance aqui, né? Um, um. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu acho que vou preparar eles pra qualquer coisa ajudar aqui na próxima. Bom, a nossa defesa é boa. Agora, difícil acertar eles. Eles têm muita defesa. Eles defendem com 2 mais. Mas beleza. Conseguimos enfiar duas feridas neles. Empatamos. Segura. Agora eles estão com uma ferida só. Maravilha. Beleza. Beleza. Nosso comandante talvez acabe morrendo nessa. Apesar de que eles já não tem mais o bônus de charge deles. A questão é se a gente consegue segurar esses... É, vai ser muito difícil segurar aqui. Só 5 hits nas costas. Empatamos. Beleza. Perdemos o nosso comandante, mas... Estamos sobrevivendo. Vocês pelas costas. Nada, né? Opa! Conseguimos vencer. Beleza. Maravilha. Botou eles pra fugir. Tá valendo. Não temos nenhuma charge pra fazer. Não tem porque atacar nas costas deles. Ok. Ahn... Vocês. Vai tocando pra lá. Vocês. Toca pra lá. Pra eventualmente a gente ter alcance nesses caras dali, né? E vamos ver se a nossa cavalaria leva e esses caras conseguem segurar aqui desse lado. Nossos cavaleiros são bem... Boa! Nossos cavaleiros mataram eles. Perderam quase todo mundo nessa brincadeira, mas conseguimos levar. Bom, é uma elite, né? Os elites são lutas muito difíceis. Não tem muito o que fazer. Mas com isso a gente conseguiu garantir a vitória. Tivemos baixas... Tremendas, né? Mas... Mas tudo bem. Faz parte. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. A nossa cavalaria leve evoluiu. Vamos colocar mais um gisquinho nelas. Eu preciso que eles acertem os disparos deles com mais... Confiança. Nossos long rifles morreram. Vamos... Reaver eles. Vamos reaver aqui um pouco da nossa cavalaria do... De guarda... De guarda do... Do capitão. Vamos curar o máximo que der nos nossos footnights. Curar o máximo que der nesses caras. Acho que é... O negócio é curar todo mundo mesmo. A gente vai demorar bastante pra ter um descanso ainda. A gente ainda tem mais duas lutas pela frente. Eu acho que é isso mesmo. E a não ser que a gente encontre alguma coisa bem... Goblins. Ok. Contra Goblin... Acho que a gente vai trabalhar aqui pela região central. E as cavalarias... As duas pelo flanco, talvez? Acho que sim. Bom, eles tem... Certo. Os gigantes são bem problemáticos. E o Goblin Shaman também é um pouco chato. Vamos ver... Se a gente consegue... Bom, esse Goblin Shaman... Como é que a gente faz com ele? Ele é montado, né? É. Ele tá tipo em Wolf Rider. Bem que eu adoraria já dar uma miada nos... Nos arqueiros deles. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Eles tem troll também, né? Vou fazer o seguinte... Vamos ver se a gente dá uma... Cinco mais no troll. E eles tem cinco de defesa. Vamos dar uma maciada nos arqueiros deles. Pra garantir que não... A gente não tenha maiores problemas. De... Esses gigantes são os mais assustadores dessa brincadeira. Vamos meter bala no Shaman. Com o comandante. Mais um acerto. Será que a gente deita um com isso? Beleza. Deitamos um. Nessa brincadeira. Eles tem três de defesa. Vamos ganhar tempo. Contra o... O Shaman. Eu acho que é a melhor pedida. Sendo assim, você pode só... Virar aqui. Tá. Os trolls estão vindo. Os gigantes ainda não se moveram. Eu acho que a gente pode evitar os gigantes. Vamos dar uma... Moída nesses trolls. Se possível. Com quatro mais. Três mais. Não. Tem que andar um pouquinho mais pra frente pra acertar. Três mais. Pronto. Eles defendem com cinco mais. Ótimo. Conseguimos... Já colocar umas feridas neles. No limite contra esses trolls aqui também. Quatro mais. Beleza. 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 Bom. Os gigantes não tem charge. Vocês podem ficar onde vocês estão. Essa luta aqui vai ser difícil também. Beleza. Salvamos um. Ok. Bom. Charge. Acho que eu não quero fazer nenhuma dessas charges. Poderia... Não, não. Não interessa fazer charge aqui. Vamos tentar... Amaciar um pouco mais eles na distância antes. Vamos passar. Vamos esperar eles se moverem primeiro. Ganhar o máximo de tempo que a gente puder aqui. Ok. Bom. Agora a gente tem que se mover. Não tem jeito. Bom. Vocês... Vão ter que peitar esses Goblins aqui. Não vai ter jeito. O nosso comandante... Acho que pode meter bala nesses cara. Ótimo. Só sobrou... Só sobrou o... Comandante deles. E mais um... E mais um Lobo. Já deitou. Maravilha. Finalizamos esses caras. Excelente. Então com isso... A gente pode mobilizar o... Comandante pra ajudar naquele flanco. Tenho que tomar cuidado pra não fechar o nosso arqueiro. Então acho que... Essa distância aqui tá boa. Certo. Ele vem atrás do arqueiro. Vamos usar... Os nossos rifles longos. Pra tentar amaciar um pouco... Os... Os trolls. Não salvaram. Beleza. Duas feridas. Eles têm três feridas. Por isso que nenhum deles... É... Morreu com isso. Nossos arqueiros. Bom. Dá pra acertar os trolls, né? Beleza. Levamos um dos trolls. Colocamos duas feridas. Então... Um desses trolls deve estar com duas feridas só. Agora a questão é... Será que a gente... Consegue fugir? Bem... No limite, né? Então eu tô achando que a gente vai ter que interceptar o gigante. Vamos. Vamos ter que interceptar o gigante. Essa cavalaria aqui a gente pode tentar... Bom. Você... Eu quero que você intercepte o gigante. Porém... Sem tomar charge dele. Senão vai doer demais. Ótimo. Vocês ficam aqui. Vocês conseguiram... Tem... Tem... De quatro mais. Eu acho que dá pra... Andar um pouquinho pra frente. Não. Não vai dar pra ir muito pra frente não. Opa! Conseguimos colocar umas feridas nele. Já caiu pra quatro. Ótimo. Vamos vazar. E com isso a gente consegue interceptar... A charge do gigante no nosso long rifle. E vocês dão counter charge no... No mob de goblin ali. O resto pode ficar de boa. Essa batalha tá bem difícil. Bom. Vocês. Tem que amaciar esse goblin aqui. Esses trolls. Ótimo. Enfiou mais uma ferida neles. Maravilha. Sei lá. Foge pra cá eu acho. Quanto faz aqui. Vocês. Vocês fogem daquele troll. Vocês conseguem virar? Conseguem. Ótimo. E mete bala nele. Vamos ver se dá pra derrubar ele. Quase. Vamos ver se o nosso comandante dá um trato nesse troll. Salvou tudo. Salvou tudo. Bom. Na pior das hipóteses. Acho que é nosso comandante que vai ter que entrar pra... Pra salvar nossos arqueiros. Então vamos trazer ele já pra perto aqui. E a gente pode ainda tentar finalizar ele com a nossa cavalaria aqui. Será que a gente consegue... Talvez... Se enfiar aqui depois? Eu acho que não né. Mas a gente conseguiria se enfiar... Aqui. Então a gente pode... Mete essas balas. Beleza. Matamos eles. Maravilha. Maravilha. Isso... Foi de grande ajuda pra gente. E agora a gente pode se reorganizar aqui nesse flanco. Você vai ativar sua habilidade. Preciso que você bata o mais forte possível nesse cara. Beleza. Perdemo uma das nossas cavalarias ali. Mas... Faz parte. Bom. Os mobs acertaram 5. A gente defende 2. Vamos ver quantos que a gente enfia neles. Beleza. Enfriamos 4 ataques. Venci 1 pro 4. Eles já regaram. Maravilha. Perfeito. Agora... Os nossos... Os... Os... Foot Knights. Beleza. Conseguimos matar os... 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 Os gigantes. Excelente. Só tem um problema com isso. Que eles vão tomar um charge nas costas desses ogro. Será que a gente consegue interceptar com isso? Não. Não tem caminho por essa charge, né? Onde mais eles tem charge? Ah, eles estão virados de costas. Não adianta a gente querer dar um charge aqui porque a gente vai ser interceptado. A gente poderia... Dar um charge nesses arqueiros aqui. Vamos fazer isso. É... Você não vai poder... Você vai ter que aceitar isso mesmo. Não vai ter jeito. Beleza. É triste, né? Mas fazer o quê? Bom, vocês. Os ratos. Mete bala no gigante. Botou duas feridas. Excelente. Sai vazado. Vocês vão querer dar a volta mesmo? Tá. Ah... Vamos tentar se mant... Não vai dar, né? Bem, vamos... Focando para esse lado daqui. O gigante vai ter charge nele. Certo. Eu gostaria de ter disparo contra esse cara. Vamos ver o que o comandante consegue fazer primeiro. Eu acho que eu vou colocar o comandante para lutar contra esse... contra esse... contra esse gigante. Beleza. Estamos em três mais aqui. Beleza. Conseguimos colocar quatro feridas nele. Talvez o comandante pode até finalizar agora. Não... Tá. Por um. Beleza. Beleza. Isso aqui dá para a gente trabalhar. Vamos fazer o save... Que os arqueiros colocaram ali em cima. Tcham. Perdemos todos. Rolamos 3-1. Brincadeira, né? Vocês... Será que vocês têm... Eu acho que vocês conseguem um disparo ali, hein, papai? Cinco mais. Cara, eu vou... Até me aproximar... Para aumentar a nossa chance de simplesmente eliminar esse cara. Lindo. Lindo, 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 lindo. Bom, com isso o maior problema foi resolvido. Esses caras devem amassar os arqueirinhos deles sem maiores problemas. Apesar de que eles colocaram bastante ferida de volta, né? E seguraram. Triste. Isso vai doer. Bom, perdemos por dois só. Não foi de todo horrível. É, mas eles fugiram. Tudo bem. Ah, a gente não tem uma charge nas costas dele. A gente vai tomar mais uma. Ai, ai, ai. Como é que a gente faz isso aqui? Deixa eu pensar. Não, não tem, é. Não tem nenhuma charge para fazer. Ele vai dar uma charge de novo nas costas. Beleza. Bom. Ativações. Vocês. Vou meter bala nesses caras. Ótimo. Vocês vão encostar para brigar com esses. Tomaram mais umas flechadas. Vocês. Vocês podem fazer. Conseguem amaciar um pouco aqui. Não, erraram tudo. Como de... Esses ratos não acertam uma, né, mano? Impressionante. Será que eu consigo me posicionar? Ah, maravilha. Dá para enfiar uns disparos ali. E ainda consigo uma charge nas costas dos trolls na próxima. Vamos ver o quanto de dano que eles colocam de volta. Eu tenho que precisar de 4 mais para save. Beleza. Dessa vez não foi tão ruim. Ganhou por 2. Eles devem fugir nessa. Perfeito. Os trolls vão dar uma amassada nos nossos caras de novo. Mas, dessa vez a gente deve conseguir... Dar um charge nas costas dele com o nosso comandante. É. Então vamos dar um charge nas costas dele. Counter charge aqui. Não precisa dar um charge com os ratos não. Bom. Eles já estão no wavering. Só causar um pouquinho mais de baixa neles. Que eles já devem desistir. É. Tem sido bem custosas essas batalhas, viu? de nada poder chasing a elenças Lebens. Bom... Mete crise postos ali. Beleza. Deitou 2. Nada mal. Vocês hatiematosune. Deitou 2. Veja o recall. Beleza, voltaram para o combate, vocês, gruda para cá, mete bala neles e prepara um charge para a próxima, você, ativa isso daqui para melhorar o score de todo mundo, beleza, defendemos todos os ataques, e ganhamos por 5, com isso eles vão sair fugidos, maravilha, o ataque contra os trolls a gente também deve amassar eles, porque a gente pegou eles de costas e eles não vão ter resposta, ganhamos por 5, a disciplina de vez é baixa, beleza, e com isso é vitória, foi bem custosa essa, mas, acho que está valendo, é isso daí, estamos no caminho, então vamos lá, vocês, cura, level up, eu preciso de, bom, eu vou por mais unidades para vocês, fazer o que, né, não sei quando que vai ter todas de volta, mas está valendo, vamos curando geral, mais uma unidade, vamos pôr mais uma unidade para vocês também, nos ratos, vamos ver se com 3 ratos agora eles começam a acertar alguma coisa, beleza, e vou curar todo mundo do resto, beleza, bom, eu quero vir por aqui para ter o descanso antes do boss, que eu acho que é o mais importante, ah, legal, aqui a gente escolhe, hum, ok, a gente escolhe uma unidade, toda vez que a gente tirar um, a gente perde alguém, e a gente precisa tirar 6, algumas vezes, dependendo da unidade que a gente pegar, para ganhar um bônus para essa unidade, qual unidade que eu quero que receba um bônus? Vamos nos espadinhas, que tem mais gente, tudo, dá para a gente perder mais gente, perdemos 2, faltou um 6 só para rolar, perdemos 7, e ganhamos um dark gift, que é mais um ataque e mais um power, isso é excelente, quer dizer que, cadê nossos espadinhas, imperial swords, eles tem 2 ataques, a nossa linha de frente, cada carinha vai fazer 2 ataques, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vezes 2, 14 ataques, mais 1, 2, 3, 4, 5 ataques, 19 ataques quando eles atacarem com todo mundo, a segunda fileira sempre faz um ataque só, independente da unidade ter mais de um ataque, isso vale a pena dar uma largada na galera, vocês também, para aumentar a nossa front line, bom, acho que um para trás ali está tudo bem, os arqueiros não tem problema, vale lembrar que fica um pouco mais difícil de manobrar também, né, quando as unidades estão muito largas, assim, mas acho que está bem, estamos, 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 estamos legal, bom, a gente começa, bom, acho que eu vou colocar, vou fazer diferente dessa vez, vou colocar toda a minha infantaria e longo alcance de um lado, e uma cavalaria, o comandante para o meio, e a outra pelo outro flanco, a gente está contra Demon Swarm, são o que? Ah, são os ratos, eles têm ataque à distância, só os dois Flamethrowers, isso aqui é meio, é forte pra cacete, os alfas também são bem fortes, e esse é o líder deles, ok, ok, eu acho que a gente, a gente não, a gente está bem com esse combate aqui, eles não tem nada de longo alcance para atrapalhar muito a gente, e os atiradores eu quero que amassem os alfas deles, maravilha, já deitamos dois dos alfas deles, vocês podem esperar onde vocês estão, eu acho que dá para ignorar esse cara aqui, tá ligado? Mas vamos meter bala nele, eles salvem três mais? Eu acho que vale a pena a gente eliminar ele o mais rápido possível, talvez, Bom, nossos arqueiros, esses carinhas aqui são bem fortes, eles têm dois ataques, porém a defesa deles é uma porcaria, então a gente não deve ter muito, eles rolam cinco mais para salvar, é, perderam bastante gente nessa brincadeira, e vamos ver se o nosso comandante consegue dar uma machucada aqui na, na monstruosidade deles aqui, uma ferida só, talvez ele consiga finalizar, rola três, lindo, 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 nosso comandante está um monstro já, bom, os alfas não tem charge, então eu vou só passar, é, não tenho porquê fazer nada aqui não, é, esse combate acho que não vai ser tão difícil para a gente, não, eu não quero fazer nenhuma charge, não tenho necessidade nenhuma, vamos usar o nosso alcance para, vamos passar a vez, vamos deixar eles jogarem, vamos ver o que eles querem fazer, ok, bom, esses caras dá para a gente ignorar eles, por enquanto, long rifles, vamos ver se a gente consegue dar um trato nos, nos alfa, a gente acertou um só, né, tudo bem, bom, recua, ok, eu acho que está na hora de começar a dar um sapico nesses lançador de, não, vamos matar os alfa logo, né, beleza, sobrou um alfa só, recua, se eles não tem charge para nada, ótimo, esse cara ainda vai se mover, e os alfas ainda vão se mover, né, acho que vamos, vamos jogar com esse aqui primeiro, vou começar a mandar no comandante deles ali, você pode esperar onde você está, você pode esperar onde você está, beleza, o alfa foi para cima daquele, a gente não precisa se preocupar com ele por enquanto, está fora, né, está fora, beleza, bom, eles não tem charge, eu quero ver se eu elimino esses os flamethrowers deles aqui antes, eliminados, mais um disparo ali, beleza, é, essa batalha aqui eu acho que vai ser bem sossegadinha para a gente, se a gente conseguir sair daqui sem nenhuma baixa, é o ideal, vamos tentar recuperar nossas forças, essa é a última batalha, né, antes do boss, bom, primeiro, vamos eliminar os flamethrowers deles, deu para eliminar um, ok, para que a gente consiga eliminar mais algum, três acertos, boa, eliminamos dois, maravilha, ah, os alfas estão vivos ainda, o que não é legal, mas, ah, ele tem charge no nosso coisa ali, né, ok, a gente vai ter que interceptar ele de alguma forma, deixa eu pensar como é que a gente vai fazer isso aqui, bom, vou começar com você, você conseguir eliminar esse cara, será que você mata os últimos? sobrou um, jura? bom, vou ir para cá, na real, pode vir até mais, porque eu estou achando que talvez esse cara consiga alcance, não conseguiu, ótimo, tá, ótimo, vamos kaitar esses caras nesse flanco, os alfas se moveram, ah, esses caras me apertaram, né, acho que a gente vai ter que tomar o charge dos alfas, não vai ter jeito, talvez dá um contra charge aqui, é, é o que sobrou para hoje, não vai ter jeito, esses caras não tem charge, esses daqui eu não tenho porque dar charge ali ainda, é uma pena, que sobrou um, um carinha só, bom, eu preciso, que todo mundo tenha vantagem nesses combates, principalmente vocês dois, no caso, nossos atiradores conseguem acertar alguém ali, consegue, ótimo, matou um, tá, ok, talvez a gente consiga um side charge aqui, para ajudar esses caras, vocês, net bala aqui, essa tropa aqui, tá, tá um monstro, e a defesa deles é super baixa, né, só três de defesa, então a gente acerta, sério isso? Putz, a gente não anda para, ah, eles travaram, travaram a gente, acredita nisso? Pior que, ou a gente toma na lateral, bom, mas pelo menos a gente não toma duas, né, ok, nossa, os caras conseguiram travar nosso movimento aqui, que sacanagem, vocês, vai, usa sua habilidade, e, e é isso, bom, isso aqui não vai ser problema nenhum, tomamos uma ferida na brincadeira, mas está valendo, aqui pode machucar um pouco, é, perdemos por um, nove ou menos, beleza, eles seguraram, e aqui, cinco ou mais para salvar, perdemos três, mas eliminamos eles, beleza, maravilha, os nossos knights estão bem, bem fortes também, os first knights, a gente não pode dar esse counter charge, você pode dar esse charge, maravilha, então vai para lá, ok, você vem colando para cá, para ajudar, se possível, vocês metem bala ali, já que pode, comandante, comandante, para cá, mete bala ali, beleza, eliminou geral, a gente consegue, a gente consegue uma, uma charge na, uma investida na, no bumbum aqui, dos legionários, se segurar espaço, vai um pouco mais rápido, as rolagens de dados, um ou menos, para fugir, matematicamente, jogando dois dados, de seis lados, é impossível, perdemos por três, cinco ou menos, para segurar, bom, beleza, eles fugiram, mas isso não é, não tem problema, a gente venceu mesmo assim, senão a gente teria ainda uma, uma charge no popô deles ali, bom, beleza, beleza, mais uma ferida, para o nosso líder, para ele aguentar um pouquinho mais, você, mais três unidades, não preciso curar você agora, porque a gente ainda vai ter uma cura depois, então eu posso pegar o dinheiro, você, eu preciso curar, porque não vai dar tempo de curar todo mundo, você, mais unidades, vamos com mais unidade, curo, porque eu acho que não vai dar tempo de curar todo mundo, você, eu pego o dinheiro, dinheiro, e vocês, rolar um, rolar um de novo, não preciso curar, porque a gente ainda vai ter mais um descanso pela frente, então na loja, a gente vem com 323, infelizmente, não dá para comprar nada, mas vamos dar uma melhorada nas nossas tropas, o que a gente tem de bom para a gente colocar aqui, mist neles, com certeza, cursed standard nesse daqui, cursed standard no nosso general também, crueldade nele vai ser muito bom, war banner, mais um de combat corners também muito bom, mais um de charge power na cavalaria, ótimo, e é isso aí, vamos fazer aquele descanso, recuperar o máximo que der, acho que vocês ainda vão evoluir, não adianta eu colocar mais gente, porque não vai curar todo mundo, então vou colocar um pouquinho mais de disciplina neles, e é isso aí, vamos para o combate final, a luta contra o boss, bom, simbora, vamos lá, é um mago elfo, putz, elfos, é, elfos é sempre difícil lutar contra elfos, né, eles costumam ter muito unidade de longo alcance, vamos ver como é que a gente vai fazer, vamos segurar esse flanco, nossos footnights são bem tancudos, então, beleza, e usar a tática da cavalaria pelo flanco esquerdo, pelo flanco daqui, então a gente tem o flanco direito para trabalhar com as cavalarias, e a gente segura essa meiuca com as nossas infantarias e os arqueiros, bom, eles tem duas peças de artilharia, o que é extremamente problemático, principalmente essa, o inferno nem é tão problema, eles estão numa mistura, o boss é sempre assim, ele geralmente é uma mistura de duas raças, então eles tem algumas tropas de elfo, e algumas tropas de anão, bom, eu quero de preferência tirar minhas cavalarias da mira dessa artilharia aqui, essa artilharia vai ser um problema, eu não queria deixar ela jogar, matar ela vai ser difícil, ela tem cinco, será que nossos rifles tem um disparo ali? tem, não vai matar, mas talvez depalejar, beleza, duas feridas, nada mal, eles atiraram em quem? ah, tinha que ser né, já perdemos um, bom, mas já atiraram, o pior já passou então, o inferno, o inferno Q não tem pouco alcance, então ele não é tão problemático, dá pra meio que ignorar ele, já que ele não anda, então agora acho que a gente pode passar, essas duas aqui que são piores, já fizeram o negócio delas, então tudo bem, ok, vamos passando, carruagens, as duas carruagens mirando aqui no nosso maninho né, bom, vamos ver se nossos arqueiros conseguem, dar uma judiada da, em uma das carruagens, beleza, colocamos já três feridas ali, que é boa notícia, legal, 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 vamos ver o que dá pra gente fazer aqui, hum, eles tem o líder deles montado no, um dragão ancião, ok, já que é assim que vocês querem fazer, então tá bom né, beleza, ótimo, vocês vejamos, vamos ver se a gente consegue esbagaçar esses caras aqui o mais rápido possível, tá, esses caras são duros na queda, porém, tomar charge das carruagens, é triste, pensando, se a gente não simplesmente, não, a gente vai tomar um counter por aqui né, e vocês, vocês conseguem, não, eles não conseguem dar charge em ninguém né, bom, vamos só então voltar, e evitar todas essas charges, por que não, tem a charge do dragão né, puta, nossa senhora, o dragão acabou com a nossa cavalaria, com nossos knights, e ele vai dar um charge nas costas dele, é, eu acho que, erros foram cometidos, tudo bem, se eles resistirem, tá bom, bom, vamos passar, só sei, salva, não salvou, é, isso foi um erro ali, talvez eu devesse só ter avançado mesmo, e, engolida, a investida, da, da carruagem mesmo, bom, agora já foi né, vamos ver se a gente consegue, dar um trato em alguma dessas carruagens, boa, matamos uma, excelente, bom, e eu não vou voltar tanto, porque se eles botarem nossos caras pra morrer, pra fugir, a gente tá fudidaço né, vocês, conseguem eliminar, essa outra carruagem, não, mas quase, ok, vocês ficam onde vocês estão, tá, eu tô pensando assim, se a gente não consegue uma charge pra lá, eventualmente, pra dar um intercept, na carru, nesses caras, ou pelo menos, na carruagem, a gente não tem charge né, mas tudo bem, a gente deve conseguir, pelo menos, proteger, de alguma charge, bom, vocês, vamos ver se a gente elimina logo, esses caras daqui, vocês podem esperar aqui, quase, mata, beleza, matou esse desgraça né, que já é alguma coisa, e, o que será que a gente consegue, de counter charge, talvez alguma por aqui, eu duvido um pouco, que vai dar, mas, uma viradinha de levinho, a gente não tem alcance, até a carruagem né, bom, o negócio aqui, é torcer pra esses caras, não fugirem, não adianta eu ativar, isso daqui, com alguma sorte, eles, eles permanecem, boa, segurou um, perdeu por quatro, sete ou menos, oito, fugiu, puta que pariu, aí deu ruim, aí deu ruim, perdemos, uma das nossas principais, tropas, ok, ele vai tomar esse charge, então, não tem jeito né, e, vocês também vão tomar esse charge, então, foda-se, vai pra cima ali, a gente vai ter que torcer, pra esses caras aqui, resolverem o, o problema todo, calma aí, dá pra gente dar um counter charge, nesse, não, não dá, esses caras aqui, já tão fodido também, é, eu acho, eu acho que esse erro aqui, vai custar o jogo, pra gente, vamos passar, já perdemos mais um, passar de novo, vamos passar mais uma vez, bom, eles mexeram só as, vocês não conseguem, chegar ali pra, ok, esses caras, não vão conseguir andar o suficiente, ah, tamo na bosta hein, a gente não tem, alcance, nesses caras, a gente teria que tirar ele da frente, pra poder atirar lá né, ok, ok, já que a gente consegue, por exemplo, bom, já sei, primeiro vamos atirar nesse cara, segundo, vamos usar essa habilidade, pra esse maluco aqui, segurar o tranco, terceiro, toma uma distância, talvez não pela floresta, e aqui, deixa eu dar um counter charge nesse, beleza, eu acho que é isso, com isso, com isso, você, deve ser capaz de acertar ele ali, consegue, derrubou um só, mas está valendo, eu vou virar você pra cá, pra não tomar um charge desse maluco, quando os ratos fugirem, certo, você tem essa counter charge, por ali não dá, por aqui a gente deve conseguir, uma charge nas costas, desses manos daqui, eu acho que é o que a gente tem que apostar aqui, se não for nas costas, pelo menos é na lateral, é, os ratos ali vão pro brejo, isso é fato, o dragão amassou nosso time, cara, e a gente rolou muito mal também, na defesa com os, com os nossos knights, se a gente tivesse rolado um pouquinho melhor, bom, os ratos vão fugir aqui, como já era esperado, cinco mais pra salvar aqui, né, beleza, beleza, matou a carruagem, já é alguma coisa, 4x4, conseguimos empatar, ótimo, bom, você é um charge no popô desse, você counter charge aqui, você counter charge aqui, não tem mais muito mais, do que a gente possa fazer, você ativa a sua habilidade, você, qual das duas habilidades a gente ativa, vamos com essa, ah, dá pra ir com as duas, vamos com as duas então, precisa eliminar esses caras o mais rápido possível, você, dá um rally, beleza, você tá de volta no jogo, e a gente vai tomar um charge no popô aqui depois, mas tudo bem, o lanceiro ataca com três linhas, a gente conseguiu bloquear a maioria, acho que a gente vai quebrar esses lanceiros deles, vamos, sem dúvida, ótimo, 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 a gente deve conseguir quebrar esses caras aqui também, perdemos por quatro, não, eles seguram, nossos arqueiros, defenderam um, tomamos, beleza, estamos perdendo por quatro, se a gente conseguir encaixar uns golpes aqui, eu acho que vai ser difícil, três mais, beleza, perdemos por dois, oito ou menos, dá pra segurar, ok, bom, faz esse counter charge aqui, você vai tomar um popô, não tem muito o que fazer, você espera, tá, na real, você primeiro, né, será que você consegue um tiro em alguém deles ali, não, vou ficar parado aí, vamos passar, esperar as artilharias deles fazerem o que eles tem que fazer, ótimo, e com isso a gente pode, vir, e posicionar a nossa cavalaria, pra, acho que não vai dar pra dar um charge na traseira, mas pelo menos a gente garante uma lateral dele aqui, não dá pra atirar em ninguém, beleza, é isso aí, isso aqui vai doer, talvez a gente perca o nosso comandante, ótimo, ganhamos, ganhamos, ganhamos por muito, isso, e aí ele já tá fugindo, eu acho que no final das contas vai dar bom isso aqui, nossos arqueirinhos conseguiram segurar, até que bem aqui, perderam por dois de novo, sete ou menos pra segurar, seguraram, ótimo, e só tem mais uma ferida sobrando aqui no, não temo nenhuma charge pra fazer, então não vou fazer nada, bom, você vai demorar muito pra chegar lá, então vem descendo, perdemos mais dois aqui, ok, essa artilharia não acerta ninguém, é, agora acerta os ratos, né, tudo bem, bom, já que vai acertar os ratos de qualquer jeito, pelo menos vão atirar com quatro mais, os ratos erraram pra variar, e vão morrer, certo, qual que é o alcance do inferno, que é ali, né, dá pra ir mais perto, pra conseguir um quatro mais aqui, dois hit, salvar os dois, mesmo rolando de novo, salvar os dois, vocês, inferno já jogou, né, e vamos contar com os arqueirinhos aqui, pra fazer as boas, né, nossos besteiros, bem ou mal, representaram nessa, viu, e levaram, levaram o dragão do inimigo, e com isso é o final, já era, eles vão fugir nesse turno, vamos no inferno, é, deu bom minha gente, deu bom, deu bom, erros foram cometidos, mas, no final das contas, deu pra, sair vitorioso, por exemplo, se eu tivesse na dificuldade de seis, esses caras aqui, já teriam voltado pro jogo, né, jura que vocês erraram todos, tudo bem, aqui é só pra fechar mesmo, nosso comandante, finalizou, aqueles caras, aqui a gente vai finalizar esse daqui também, vai fugir, e com isso a gente consegue, vencer a batalha final, é, foi até que bem tranquilo, essa última assim, se a gente não tivesse cometido aquele erro, de virar os, footrights de costas, teria sido muito mais tranquilo, muito mais tranquilo, essa treta, mas é isso aí minha gente, espero que vocês tenham gostado, dessa primeira campanha aqui, de soul, deixa aí nos comentários, se vocês querem ver mais alguma coisa, aqui a gente pode ver, as estatísticas finais, vamos ver, o nosso comandante sozinho, matou 40, a tropa que anda com ele, matou 109, nossos, os, os footrights, fizeram 58 kills, 52 nos espadinha normal, 26 nos ratos, até que os ratos não foram tão ruim assim, mas 102 na outra cavalaria leve, e 100 no nosso arqueiro, bom, sem dúvida, o MVP foi o, foram as duas cavalarias leves, e o nosso comandante junto, comandando uma delas, né, e é isso aí meus caros, espero que vocês tenham gostado dessa, deixa aí, qualquer hora, vamos ver se a gente joga uma, uma ranqueada, ou, ou joga um, um custom game aí com, com vocês, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, e até a próxima.